Música Os sabedores da posição do Ibis em supor à construção de elétricas da Amazônia, dada a fragilidade e a gravidade dos impactos que essas obras produzem sobre a região dos seus povos, o povo um grupo convidou o Ibis para participar de uma grande rede de articulação que eles estavam construindo. Todas as formas de vida que existem na água, nas árvores, nos animais, vai sofrer as suas consequências. E o Ibis em supor é que vocês pretendem também saber que realmente isso é sério, quando a área for inundada. Nós sabemos que as sucinas hidroelétricas podem ser consideradas como atividades que vão alterar o meio ambiente. Seria ambientalmente viável um empreendimento que poderá impactar gravemente um ecossistema fundamental para a existência da espécie humana que é a Amazônia? O que os mundurubus vão falar de um estudo que não fala deles? Que vai falar deles sete meses depois, depois que as audiências se encerraram? Então que hipocrisia é essa de licenciamento ambiental? É a legislação, e sobretudo a Constituição Federal, que foi conquistada com muita luta por essa sociedade, está sendo jogada no lixo. É uma ameaça absurda, né? Porque esses rios da Amazônia, eles têm uma referência enorme para esses povos. Uma referência simbólica, uma referência ritualística, uma referência de memória. E isso tudo acaba sendo comprometido, né? Lembrando que a Amazônia também não é só dos indígenas, né? Nós temos um contingente de população ribeirinha enorme que também está sendo desterritorializada. Relações de amizade, de compadrio, familiares se desfazendo por conta desses grandes projetos. A Amazônia, não só as flores, mas também as flores, são muito muito afastados. E isso requerência. Então, todos devem ser informados e fazer isso. A Amazônia deve ser informado e fazer isso.